A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira, em Luanda, a estratégia de endividamento médio prazo para o período 2024-2026, com o objetivo de colmatar as necessidades de financiamento. Segundo a Ministra das Finanças Veradáveis, de Souza, a estratégia visa manter o equilíbrio entre a redução dos custos do endividamento e a manutenção do risco. A isso acresce o objetivo de, no âmbito da gestão ativa dos passivos, levar a cabo o esforço de não apenas reduzir o rácio dívida-PIB, que é algo que já temos feito, com a meta de atingir os 60%, mas também reduzir a concentração do serviço da dívida no curto prazo, que é algo que temos que prestar cada vez maior atenção. Temos, hoje é 2024, com um serviço da dívida a consumir cerca de 100% do orçamento e queremos, no âmbito dessa estratégia, ir levando a cabo iniciativas que nos permitam gradualmente ir reduzindo esse peso dos atuais 60% para um intervalo entre 30% e 45%. A ministra referiu que se pretende a assegurar o equilíbrio entre o financiamento externo e interno. Aditamos a esses objetivos, melhorar a metodologia, os critérios de contratação de novos financiamentos, ligá-los ao espaço orçamental, de modo que o que tem acontecido até agora é contratarmos financiamentos a uma velocidade maior que a nossa capacidade de os absorver e acabamos por pagar comissões de mobilização, pois temos ali o financiamento contratado e não o conseguirmos desembolsar porque o nosso espaço orçamental não permite. Desembolsar mais iria nos levar a uma situação de um serviço de dívida difícil de acomodar. Então essa estratégia traz para a equação essa componente. Contratar financiamentos sim, mas dentro da nossa capacidade de absorção e desembolso desses financiamentos. Espera por uma maior ligação entre o financiamento das finanças públicas com os objetivos de desenvolvimento sustentável, a proteção do ambiente e a economia azul. A Assembleia Nacional limitou para a OGE 2024 o limite de endividamento de até 10 bilhões de coisas.